A palavra de Deus é muito rica de simbolismos, né? Então você tem a mulher sendo feita a partir da costela de Adão. Você pode entender esse texto de uma forma literal? Ah, foi exatamente assim que aconteceu. Pode. Mas a Bíblia não está tão preocupada em dizer como foram as coisas. Mas existe um simbolismo, algo muito mais profundo. Porque a palavra costela, ela está muito ligada a companheirismo, estar ao lado. Deus percebeu que o homem estava sozinho. E a partir dali, deu ao homem uma companheira. Para que os dois, diz o texto bíblico, formassem um só corpo. A humanidade talvez não tenha entendido isso, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, homens que se sentem acima, mais. Não entendeu que na criação de Deus, no pensar de Deus, no projeto de Deus, é para estar ao lado. É para ser companheiro, companheira. Impede igualdade. Ninguém a mais, ninguém a menos. Tirado da costela, ou seja, para estar ao lado. Para formar os dois, uma coisa só. A humanidade não entendeu isso. O mundo não entendeu isso. Tanto assim que, a gente fica o tempo todo, nessa disputa, nessa guerra, de quem é mais. Sendo que, a palavra de Deus está dizendo, há um projeto no coração de Deus. Por isso, diz o texto bíblico, o homem deixa sua casa. E a partir daquele momento, ambos, diante de Deus, se tornam uma coisa só. Quando nos tornamos uma coisa só, não perdemos também a nossa identidade, nosso jeito de ser. Ele continua sendo homem, com suas características, suas qualidades, suas virtudes, seus defeitos. Ela, com suas características, qualidades, defeitos. Mas os dois unidos e olhando por uma mesma direção. É isso que vai fazer com que a sua vida de casado tenha sentido. É isso que vai fazer com que a sua vida tenha gosto, sabor, brilho no olhar. Olhar junto com esse alguém que foi colocado ao seu lado como um presente. Mas ambos olham para uma mesma direção. É isso que é a vida a dois. Construção de uma vida a dois. E quando alguém começa a olhar para uma outra direção, tem sempre aquele que, com mais sabedoria, com mais paciência, vai dizer, opa, espera lá. É para lá que se olhe. Talvez esse programa esteja mexendo com você, um programa todo voltado aos casais. Eu vou me deixando levar pela ação do Espírito Santo. E a partir do momento que o Naldo falou assim, Odalcides, a música que mais me pedem para cantar, tocar, é essa. E ele cantou a música. E a partir dali, fomos inspirados para conduzir o programa nessa linha. Enquanto eles tocam e cantam, eu vou pedir uma coisa a você. Siga o Naldo nas redes sociais. Odalcides, qual que é o melhor caminho? Está aparecendo agora aí, ó. Naldo José Oficial. Se você passar a seguir o Naldo nas redes sociais, você vai perceber que não é só boa música. Além da boa música, é palavra certa no momento certo. Pregação, transformação de vidas, restauração de vidas. Conheça o trabalho profundo que é realizado através desse Instagram. Siga nas redes sociais. E ouça a bela canção. Vai! Mil novecentos e setenta e três Era o ano Tanto tempo faz que ele morreu Vai, não se diz O mundo se modificou Mas ninguém jamais o esqueceu A câmera minha acabou de me dizer Quem cantou essa música, eu não lembrava E eu Eu sou parado no que ele deixou Sou ligado no que ele falou E o mundo só será feliz Quando a gente cultivar o amor Refronas Irmão Vamos seguir a fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré O homem de Nazaré Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ele era rei E foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais Muito longe de sua cidade Não cursou nenhuma faculdade Mas na vida Ele é doutor O que ele sabe da vida? Ele modificou O mundo inteiro Ele modificou O mundo inteiro Ele modificou O mundo inteiro Ele revolucionou Ele revolucionou O mundo inteiro É lindo, né? E eu ouvi essa música E essa música mexeu comigo Estou falando da década de 70, hein? Não tinha nem nascido ainda E na década de 70 Ela estava eu ouvindo Assim pela primeira vez Essa música Eu devia ter meus 7, 8, 9 anos de idade Gente, estou falando de uma música Que já tem mais de 40 anos Acredito que sim E eu começava a entender Que a música tinha uma mensagem Ele modificou A minha vida Nossa E aquilo ia mexendo comigo E eu ia aprendendo Com um padre Lá da minha paróquia A rezar também E aqueles primeiros momentos Sabe? Da vida cristã Onde você vai tomando consciência As boas músicas Que falam a alma Falam o coração Não era uma música Que a gente Cantasse nas igrejas Mas como o passar do tempo Aqueles grupos de jovens E eu jamais crescido A gente resgatava A música ali Da década de 70 E na década de 80 Estávamos nós Cantando nos grupos de oração Naqueles grupos de jovens Naqueles retiros espirituais Mais um trechinho Dessa música pode ser? Ele era rei Mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais Muito longe de sua cidade Não cursou nenhuma faculdade Mas na vida Ele foi doutor Bora dar vocês Ele modificou O mundo inteiro Ele modificou Ele modificou O mundo inteiro Ele modificou O mundo inteiro Ele revolucionou Ele revolucionou O mundo inteiro 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 E é por isso que eu quero Que você leve Na sua paróquia O padre Que está me acompanhando agora Leva aí O prefeito Que está me acompanhando agora Leva para a sua cidade Festa Agora Nesse mês de junho Mês de julho Momentos especiais Leva Naldo José Oficial Está aí No Instagram E você pode ir conhecendo Cada vez mais O trabalho Desses homens de Deus Homens e mulheres de Deus Gente Nós estamos falando hoje Sobre relacionamento Nós estamos falando Sobre palavra de Deus Nós estamos falando Sobre matrimônio Você sabe que tem Uma imagem Que eu queria que você Assim Entendesse O significado dela Michelangelo É isso? Roda o VT Você vai entender tudo Vai lá Sempre que vejo Aquela famosa obra De Michelangelo Com uma imagem De Deus e Adão Fico intrigada Porque eles estão Perto Mas ao mesmo tempo Distantes Por que os dedos De Deus e Adão Não se tocam? Assim como tudo Tem o seu significado Com esta obra Não é diferente Podemos observar Que o dedo de Deus Está esticado Ao máximo Mas o dedo de Adão Está com as últimas Falanges contraídas O sentido desse Simples detalhe É explicar que Deus Sempre está lá Mas a decisão De buscá-lo É do homem O dedo de Adão Contraído Representa o livre Arbítrio Que todos nós temos Você pode ter o melhor Você pode ter o melhor conhecimento Viver sempre na igreja Mas se continuar alimentando A sua mente De pensamentos negativos Fofocas Críticas E julgamentos Decidindo viver Nas sombras Da negatividade Seu livre arbítrio Será respeitado A bondade de Deus É tão grande Que mesmo nos amando Infinitamente A ponto de enviar Seu filho Para nos resgatar Ele não nos obriga A amá-lo de volta Mas espera Que essa vontade Surja Em nossa alma De forma natural Se você não quiser Ter um encontro Verdadeiro com ele Nunca será obrigado A isso Por isso Precisamos pedir Ao Espírito Santo Essa vontade De esticar os nossos dedos Para chegar Ao coração de Deus Você já reparou Que o dedo de Deus É um dedo De quem assim Está à procura E o dedo do ser humano Meio desanimado Você reparou Essa imagem? E é bonito Como Michelangelo Faz através De uma imagem De uma figura Aquilo que é O desejo constante De Deus De buscar O ser humano E por outro lado O ser humano Que muitas vezes Desanimado Não consegue Nem mesmo Dar passos Na direção Desse Deus Que espera Eu vou pedir A minha produção Tem aí a imagem Só para você Que está em casa Entender Que não é apenas Uma gravura Não é apenas Uma pintura É uma mensagem Profunda Deus está À sua espera Mas é preciso Um pouquinho Da sua parte Para que você Para que você Esteja Nele O Senhor Não força nada Não força nada Está Nas suas mãos A possibilidade De você aceitar Acolher A misericórdia dele Ou não Olha o dedo De Deus Em busca Do ser humano Deus Em busca Do ser humano Você E ao mesmo tempo Um certo olhar De desprezo Do ser humano Em relação a Deus Esse é o Deus No qual eu creio O Deus Que faz maravilhas Acontecer O Deus Que está sempre À espera Como aquele pai À espera Do filho pródigo Todos os dias Diz a palavra De Deus Que o pai Ia na varanda Olhava ao longe Para ver Se esse filho Voltava Se esse filho Vinha de volta Bençãos e graças Estão sendo derramadas Ao longo dessa madrugada Corações Sendo tocados Assim como um dia Foi tocado O coração da Juliana E aí Juliana Conta pra nós Vai lá Olá Dalsides Meu coração Está muito grato Pelo milagre Da cura De minha tia Edith Que foi diagnosticada Com leucemia Eu acompanho Eu acompanho seus programas E sinto muita paz Sou grata por você E todos que fazem parte Desse programa Pois através dele Eu fortaleci a minha fé E recebi o milagre Da cura De minha tia Deus te abençoe Juliana Duarte Juliana Você sabe que Esse programa Tem sido mesmo Uma ponte Entre corações Que necessitam E a graça de Deus Que bom Que a gente Aqui nas madrugadas Tem colocado o Brasil rezando E tem muita gente Precisando de oração Adriana Falchetti Me mandou um recado E ela disse assim Dalsides Conheci o Dalsides Pela TV Em maio Do ano passado E tem me ajudado muito No dia 14 de fevereiro De 2022 Eu perdi minha mãezinha Diva De câncer E ela lutou Durante dois anos Eu ainda sofro Sou deficiente físico Tenho paralisia cerebral Estática Dependo de alguém Pra tudo Ainda bem que tenho Meu paizinho Eurípides Meu irmão Fábio E minha irmã Juliana E meu sobrinho Benício De nove aninhos Meu afilhado Adriana Obrigado tá Por dizer essas palavras E mostrar um pouquinho Do seu coração pra gente Das suas lutas Das suas dores E da sua fé né Que Deus te abençoe Adriana E eu vejo que você Me acompanha mesmo né Pelas redes sociais Obrigado viu A Antônia me escreveu também Ela disse assim Dalsides Obrigado por todas as suas Orações e palavras Que acalentam as nossas vidas Eu assisto você Todas as madrugadas Ora por minha família Eu sou de Sorocaba Meus filhos Noras e netos Meu querido amigo Eu vou completar 72 anos de idade No dia 21 de junho De 2023 Só te peço Que ore pela família Félix De Sorocaba Desde já agradeço Antônia E desde já Eu em oração Por você E pela sua família Que Deus te abençoe Elisabeth Eu sei que você me escreveu Ela disse assim Desde que te encontrei Na rede de vida Suas palavras Têm sido meu alento Nessa vida Ora pros meus filhos Elisabeth Tenho rezado por você Pelos seus filhos Quando eu digo aqui Na rede de vida Assim Eu tô rezando por você Se tem uma coisa Que eu levo a sério É isso Acho que a gente Não pode nunca Brincar Em relação a isso Nos momentos mais difíceis Na minha vida Sempre apareceu alguém Que falou assim Dalsides Tô rezando por você Ufa Aquela palavra Era pra mim Sinal do carinho de Deus E eu quero ser sinal Do carinho de Deus Pra aquele que me escreve Que me diz Dalsides Estou precisando de oração Pode contar comigo Sempre Quem me escreveu também Foi a Rosielma É isso? Ah não A Maria Diva Maria Diva Dalsides Eu estou precisando Muito Eu passo a noite Com a TV ligada Na rede de vida Deus te abençoe Você nem sabe O quanto você preenche O vazio Pra quem vive só Aliás Não só vivemos Com Deus Jesus Maria E você Que passa a noite Conosco Maria Diva Que Deus te abençoe Te proteja Obrigado Viu pelo seu carinho Com a gente Muito obrigado A Rosielma Me escreveu A Maria Rita também Rosielma me disse assim Dalsides Meu nome é Rose Eu tenho vários Problemas de saúde Mas não perco Seu programa Canto Choro Rezo Peço a Deus Para os meus filhos Meus vizinhos Dalsides Você é uma pessoa Enviada por Deus E está ajudando Muita gente Que Deus te abençoe Reze a alma Rosi Que Deus te abençoe Também Obrigado Viu Seu carinho Maria Rita Eu Fiquei muito feliz Eu estava fazendo Compras no supermercado E apareceu a Maria Rita E a Maria Rita Foi me ajudando A encontrar lá O que eu estava Precisando comprar E aí tiramos a foto Eita Maria Rita Que Deus te abençoe Sempre Te proteja sempre Eu também tenho A alegria de dizer Que hoje é aniversário Temos aniversário Foi ontem Foi ontem É dia 12 Foi ontem Ó Nosso aniversariante Aqui ó Todos os dias Ele está aí Cadê o aniversariante Olha aí Olha aí Aí Nosso Gilson É homem do bem Não é? É gente boa É gente do bem Então O nosso Gilson Está fazendo aniversário Nosso abraço carinhoso Vamos colocar Em oração também Minha gente Falando em oração Eu queria falar Com a Maria Diva Da Silva Ferreira De São Gonçalo Do Amarante Rio Grande do Norte Vamos colocar ela na linha Então vamos lá Vai a nossa novena Vamos lá Força Eu já rezei duas dezenas Do nosso texto Da Divina Proteção E eu quero rezar A terceira dezena Esse texto Nasceu no meu coração No momento Em que eu Precisava Sabe No momento difícil E eu tenho ajudado Muita gente a rezar também No lugar do Pai Nosso Você vai dizer O Senhor me protege Com sua mão poderosa Eu creio Eu confio Eu espero Amém E no lugar das dez Avemarias Você vai dizer Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Talvez você esteja Precisando de saúde Então você diz assim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida da minha saúde Ou talvez você tenha Um filho Que esteja Precisando de saúde Um sobrinho Talvez você tenha Um esposo Precisando de saúde A esposa Precisando de saúde E aí você diz Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida E aí você diz O nome dessa pessoa Santa Maria Cuida Do Heitor Santa Maria Cuida Da Mariana Santa Maria Cuida E você vai colocando O nome Daqueles que Você reza E se você diz Da auxílio Quem está precisando de saúde Sou eu Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Eu vou falar o telefone Com a Maria Diva E eu queria que você Rezasse nesse momento Assim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida Da Maria Diva Tem alguém especial Na sua vida E que você gostaria Que essa pessoa Fosse cuidada Pelo carinho De Nossa Senhora Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida De mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim E agora eu falo Com a Maria Diva Da Silva Ferreira De São Gonçalo do Amarante Rio Grande do Norte Maria Diva Seja muito bem-vinda Aqui a Dalsides Que está falando Bom dia Estão baixo Dalsides Oi meu anjo Então vamos aumentar Esse volume Oi meu querido Está me ouvindo agora Oi minha felicidade Ah que fofa Meu Deus do céu Obrigado Seu carinho comigo Você é um anjo Da barba Que fez eu voltar Para minha casa Meu Deus Eu moro sozinha Você sabe que Eu vou começar Pedindo sua benção Então diga assim Dalsides Deus te abençoe Dalsides Deus te abençoe Amém meu anjo Amém Você voltou Para a sua casa Foi Você estava onde Antes de voltar Para a casa Eu estava na casa Da minha filha Quando meu marido Descaleceu E reencontrou coragem E ao mesmo tempo Uma paz imensa No seu coração Eu dou graças a Deus Eu sou mulher de muita fé Eu sei E você Você tem filhos Quantos filhos Eu só tenho uma Adotada Entendeu De coração E é na casa dela Que você estava Era Mas agora Mas agora você já está Sozinha Tocando sua vida Graças a Deus Eu sou o anjo Da guarda da noite Amém Então nós vamos agora Pode falar Primeiramente Eu quero oferecer Para o meu marido Que completou um ano E um mês Que Jesus Levou ele Aí depois O dom da minha vida Que eu completei No dia 9 de junho 6.9 6.9 69 Eita E para a minha filha Josilene E meu neto Mateus Com muito carinho E para todos Meus familiares Então nós vamos rezar Agora agradecendo Ao Sagrado Coração De Jesus Pela sua vida Agradecendo Ao Sagrado Coração De Jesus Pelos dons Que você recebeu A fé Que você recebeu E pedir também Pela salvação eterna Do seu esposo Que nesse momento Está lá nos braços De Jesus Nos braços Misericordiosos Misericordiosos Dele Então reza comigo assim Eu dou graças Graças Ao coração Misericordioso De Jesus Ao coração Misericordioso De Jesus E peço bênçãos E peço bênçãos Sobre mim Sobre mim Sobre a minha família Sobre a minha família Eu creio Eu creio A mão poderosa do Senhor A mão poderosa do Senhor Curou Curou As minhas feridas As minhas feridas Me colocou em pé Me colocou de pé Renovou minhas forças Renovou minhas forças Por isso eu digo Por isso eu digo Louvado seja o nome Louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Amém Você vai sentir uma paz Uma alegria interior Não foi a toa Que você entrou em contato Com a gente E não foi a toa também Que nós conseguimos nos falar O Sagrado Coração de Jesus Que é fonte ardente De amor Consolo Daqueles que estão Desamparados Ele que veio Em seu socorro E trouxe você Com coragem Para viver Nessa casa E você sabe Que você não Não está sozinha A graça e a misericórdia Do Senhor Acompanham você Todos os dias E é por isso que eu digo Ó meu amável Salvador Inflamai meu coração Com o vosso amor Para que eu possa Renovar meus oferecimentos De gratidão E de louvor Senhor Eis-me aqui Para fazer A tua vontade Amoroso coração De Jesus Eu consagro A voz A minha vida E a vida De todos aqueles A quem o meu coração Tanto ama Eu estendo nesse momento As minhas mãos E trago os pedidos Daqueles que agora Nesta madrugada Rezam comigo E Trazendo os pedidos As intenções Daqueles que agora Rezam comigo Eu digo Ao Senhor Misericórdia Senhor Coração misericordioso De Jesus Tem piedade De nós Coração misericordioso Do Senhor Tem misericórdia De todos nós Amém Deus é mais Confia na minha força Nunca mais Um dia eu vou cantar Ficou pra trás Quem sabe já não tô Cantando essa canção Deus é mais Infinitamente Infinitamente Muito mais Mais do que eu posso Enxergar O que eu tô vendo Não consegue explicar Nem tudo que brilha É ouro Nem tudo que chega Fica Nem todo silêncio É paz Nem todo sorriso É alegria Parece ordem Mas às vezes é amor Riqueza não Um belo dia Parece até que a vida É sorte Parece sorte Mas é muita vida Viva Viva Deus é mais Confia na minha força Nunca mais Um dia eu vou cantar Ficou pra trás Quem sabe já não tô Cantando essa Canção Deus é mais Infinitamente Infinitamente Muito mais Mais do que eu Possa Enxergar O que eu tô vendo Não consegue explicar Nem tudo que brilha É ouro Nem tudo que chega Fica Nem todo silêncio É paz Nem todo sorriso É alegria Parece ódio Mas às vezes é amor Ninguém pode comprar Um belo dia Nem toda luz Clareia escuridão Como não tem noite Que segure o dia Nunca se enche A medida do ter mais Mas riqueza Nunca serve Como guia Parece que a vida É sorte Parece sorte Mas é muita vida Vivida Vivida Deus é mais Confia na minha força Nunca mais Um dia eu vou cantar Ficou pra trás Quem sabe já Não tô cantando Essa canção Deus é mais Infinitamente Muito mais Mais do que eu Possa Enxergar O que estou vendo Não consegue explicar Não consegue explicar Eu conheci a Rede Vida Num momento bem delicado Da minha vida E da vida da minha mãe A minha mãe teve um problema De saúde Ela teve um tumor No pulmão E quando ela foi fazer A cirurgia A pressão Subiu E ela teve um AVC E a partir desse momento A gente teve que se apegar Mais ainda A fé E foi aí que a gente começou A assistir a Rede Vida Mas nesse momento Ela Sinceramente Só olhava Mas ela não entendia nada Que estava acontecendo Ela Foi muito grave Ela ficou Sem falar Ela ficou sem andar Ela ficou acamada Por anos A gente Fez o que pôde Fisioterapia Fonoaudióloga E aos poucos Ela foi começando O processo De melhora A falta de saúde Ela mexe Com todo Tudo que você deixou Programado Seja a minha Seja da família Financeiramente Psicologicamente Mentalmente Então Desestruturou Porque a minha mãe Sempre foi a mulher Da casa E a gente teve que Eu Particularmente Tive que crescer Né Quando você foca Em ajudar Seja quem for A tendência É dar certo Existem duas Grace Uma Grace Antes do problema De saúde Da minha mãe E existe uma Grace Após A cirurgia Da minha mãe Antes Era uma Grace Uma menina Repleta de sonhos Mas que não tinha Eu diria que não tinha A religião Tocada No meu coração E depois Com o detalhe Da mãe Tudo mudou Eu amadureci Eu percebi Que Mesmo sendo Adolescente Eu Tinha que mostrar Para mim Para ela Para a família Que ela poderia Melhorar E com o apoio Da Rede Vida Assistindo Os depoimentos Assistindo A palavra Ouvindo O Da Ocides Como sempre Com uma palavra Amiga Eu percebi Que eu conseguiria Que a minha fé Moveria montanhas Por mais difícil Que seja A situação Que a gente se encontre Quando a gente Tem o foco Quando a gente Tem a fé Quando a gente Se apega A um Deus Tudo Se transforma Jamais imaginei Que eu chegaria Na alegria De vê-la hoje Hoje ela Ela está andando Ela fica em pé Falar da minha mãe É algo muito 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 importante Para mim E a Rede Vida O programa Do Da Ocides Seu Monteiro A família É tudo O que a gente Precisa Não só Nas horas Mais difíceis Também Nas horas De alegria O programa Traz isso Ele traz Depoimentos Ele traz Oração Ele traz O apoio Para aquele Que se sente Sozinho Em algum momento Então Ele traz Aquela companhia Que de repente Você que está em casa Hoje não está Tendo isso Hoje eu posso dizer Que eu Sou uma pessoa Realizada Então aquela menina De 21 anos Que idealizou Um dia Ver a mãe bem Conseguiu Superação Eu acho que a palavra Seria essa A Grace Se transformou Em uma mulher Igualzinho A mãe Aquela mulher Que eu sempre Admirei Foram invertidos Os valores Eu me transformei Na mãe Ela transformou Se na filha Mas Tudo Tem o seu retorno Se você tiver fé Tudo Na sua vida Se transforma Greci Deus Sabe Absolutamente Tudo Sabe E Ele sabe Das coisas Que estão No seu coração Das lutas Que você Enfrentou A sua fé Foi Revigorada Pelo exemplo Da sua mãe Sementes boas Foram plantadas No seu coração E é por isso Que eu digo Senhor Manda A tua graça Nesse momento A todos aqueles Que estão precisando Eu creio Senhor Aumenta A minha fé Restaura-me Cura-me Senhor Cura-me Senhor Cura-me Senhor Cura-me 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 Você que está em casa Entendeu Entendeu Que o fato De você Se tornar Benfeitor Você possibilita Que vidas Sejam Transformadas Mudadas Você reza Comigo Nessas Madrugadas E vê Que a graça De Deus Está chegando Em muitos Corações A muitos Corações E é por isso Que nós Nos colocamos Em oração Dizendo A mão poderosa Do Senhor Me protege Me ampara Eu creio Eu confio Eu espero Amém O Senhor Me protege Com sua mão Poderosa Eu creio Eu confio Eu espero Amém E agora você vai rezar Dez vezes Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Por todos aqueles Que estão pegando O telefone E ligando agora 0 operadora 11 42 00 80 80 Eu prometo Que no programa De amanhã Você que está Fazendo isso Que eu estou pedindo O seu nome Vai estar aqui Nesta página Que agora está em branco No programa De amanhã Você que está Pegando o telefone E ligando Fazendo o seu cadastro Nesta página Em branco Diante de Jesus Na Eucaristia Estará o seu nome Suas intenções Seus pedidos Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Santa Maria Cuida de mim Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida de mim. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida de mim. Nessa página em branco, amanhã estará o seu nome. Em ação de graças, pelas maravilhas que o Senhor está derramando agora sobre todo o Brasil e outras partes do mundo que nesse momento, em sintonia conosco, essas pessoas rezam, clamam, pedem. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida de mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vem ser o ar que eu respiro, pois Tu és o pão que me sustenta. Tu és o Deus que me alimenta. Cura-me Senhor, cura-me Senhor, cura-me Senhor, enxuga as minhas lágrimas de dor. Cura-me Senhor, cura-me Senhor, cura-me Senhor, cura-me Senhor, e me devolve a vida com o Teu amor. Senhor, estou neste momento aqui. Dalsides, preciso de um conselho. Tem uma amiga de longa data que veio de um cenário bem humilde, sabe? A condição financeira dela não era das melhores, mas ela nunca deixou de ter um bom coração. Porém, desde que ela conseguiu um emprego melhor e passou a ganhar mais dinheiro, ela se tornou uma pessoa soberba e começou a se achar melhor do que os outros. Isso está afetando a nossa amizade. O que eu faço? Emanuela. Oi, Emanuela, me deu o dozinho dessa sua amiga aí. É triste quando alguém pensa que é melhor do que os outros por causa do dinheiro. Mas é importante lembrar que o valor de uma pessoa não está apenas naquilo que ela produz ou no dinheiro que ela tem. O que realmente importa é quem é essa pessoa. É o ser. Por exemplo, uma pessoa gentil, generosa, uma pessoa que tem caráter. É isso que no final das contas é apreciado. O fato dela ter dinheiro hoje pode ter, amanhã pode não ter mais. Quantas pessoas que a vida já me deu a oportunidade de conhecer, que tinham muito, perderam muito. Cada pessoa tem suas próprias habilidades. Suas qualidades, suas características. Você sabe, é uma ilusão muito grande, mas muito grande. Tem coisas que dinheiro não pode comprar e não compra mesmo. O respeito por alguém. Você não respeita uma pessoa de verdade. Você não respeita uma pessoa porque ela tem dinheiro. Você respeita uma pessoa por aquilo que ela é. Pela sabedoria que ela tem. Esse é o grande poder. E por isso que algumas pessoas são tão importantes na vida da gente. Não é pelo dinheiro que elas têm, mas por aquilo que elas são. E que bom que essa experiência pode te mostrar o que não fazer. Conforme você for crescendo na vida, e você também for tendo mais condições, tenha sempre uma preocupação de ser cada vez mais humana, gente, honesta, respeitosa. É isso que vai dar sentido à vida. Gosto à vida. Prazer de viver. São os valores que a gente tem. Esses são os nossos fundamentos. Pode acreditar nisso. Nesses dias, vocês sabem que eu tenho aqui pela Rede Vida um programa durante o dia? Assim como eu tenho nas madrugadas o Conta Comigo, eu tenho durante o dia um programa que se chama Escolhas da Vida. 11 horas da manhã, 4 e 15 da tarde. São dois programas que eu faço ao vivo, todos os dias. Das 11 horas da manhã, 4 e 15 da tarde. E nesses dias eu estava fazendo uma reflexão que eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou conversando agora. Vamos lá. Vai. Uma pessoa humilde, ela ouve os outros e ouve com respeito, com apreço. Uma pessoa humilde, ela não se sente superior nem inferior a ninguém. Uma pessoa humilde sabe exatamente quem ela é, as características que tem, as virtudes que tem e os defeitos que tem. se você quiser começar a dar passos, evite se vangloriar, sabe? Aceite que você não sabe tudo e que sempre há espaço para crescer, para amadurecer, espaço para aprender. Uma pessoa humilde, ela é aberta a aprender com as experiências do outro ou dos outros. Ela fica atenta, ela quer aprender. porque como ela tem a consciência de que ela não sabe tudo, então ela está aberta mentalmente, os olhos se abrem, o coração se abre para poder aprender com as circunstâncias, as situações, os acontecimentos com o outro. Você sabe que a pessoa que é humilde, ela não precisa ficar contando tudo para todo mundo. Ela deixa que os outros, aos poucos, vão descobrindo as coisas boas que ela faz, as consequências boas das suas ações. A pessoa que é humilde, aprende a ouvir sem interromper. Sim. E a pessoa humilde, ela tem uma grande gratidão, aprecia as coisas boas, contribui com os outros. A pessoa humilde, ela não julga, porque no fundo, ela sabe que julgar os outros é se colocar numa situação melhor. ela não tira conclusões precipitadas. Por isso que as pessoas humildes têm um céu que começa dentro de cada um delas. reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos força pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos os seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde no meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima Esposa. Nossa amadíssima Esposa. Ela conhece bem todos os seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima Esposa. Nossa amadíssima Esposa. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor, nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. O programa está quase terminando, mas uma coisa me chamou a atenção o programa todo, que foi essa imagem de Nossa Senhora ali ao seu lado. Eu falei, por que será que tem essa imagem de Nossa Senhora ao lado do Naldo José? Tem uma história, né? Pois é, a imagem de Nossa Senhora aparecida era a imagem que eu menos tinha afeto na Igreja Católica. Eu sempre tive uma vertente muito protestante antes de ser católico. Eu era do forró secular e minha mãe rezava para a Nossa Senhora para mim me converter e sair do mundo das bebedeiras, das farras. Quando eu saí eu queria converter minha mãe a abandonar Maria. E a imagem que eu menos gostava era a Nossa Senhora aparecida. Um dia eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora aparecida em Minas Gerais, comecei a andar com ela para todo canto numa bolsinha aqui. E um dia eu virei o carro, eu com a banda todas sete pessoas, eu fui o único lançado fora do carro, eu fui lançado dez metros e o carro saiu me procurando, rolando para passar por cima de mim. E ele chegou a um metro e meio e parou. E eu com a imagem de Nossa Senhora, minha esposa veio e tirou a imagem e a imagem de gesso intacta. E eu atravessei nove dias de internado no IJF Fortaleza com tudo que era de oração de Nossa Senhora aparecida. e foi dali que saiu aquela música que eu cantei um pouquinho antes, Deus é mais. Confiar na minha força nunca mais e me tornei devoto de Nossa Senhora da Conceição aparecida. Então nós vamos terminar esse nosso programa e nessa oração da noite eu queria rezar uma ave maria pedindo pelo Naldo José, pelo Jampa, pedindo pelo trabalho bonito que eles fazem. Está aparecendo aí como você pode segui-los nas redes sociais está aí Naldo José Oficial por eles rezemos nessa oração da noite Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém E a oração que eu quero fazer agora é pedindo que os anjos venham visitar você você que está em casa você que rezou junto com a gente diga comigo assim no silêncio dessa noite eu peço Senhor vem confortar meu coração consolar meu coração trazer a paz que o meu coração precisa envia os seus anjos Senhor para que cercados dos anjos estejamos protegidos de todos os males e das investidas dos males sobre nós Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém fiquem na paz Deus abençoe a todos a última canção Naldo José e Jampa Deus abençoe a todos tchau Eu pensei que podia viver por mim mesmo Não pensei que as coisas do mundo iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo Gastei tudo E me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida